Música Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Naibon Parece que tem muita gente jogando um jogo chamado agora Demon Fall, tá ligado? É um novo jogo de basicamente Demon Slayer de Kimetsu E eu decidi vir jogar, tanto que eu queria um personagem, olha essa guitarinha, olha ele, que bonitinho É bonitinho né Bom, eu sou da família Tsuyuri, tem vários bagulho aqui, tipo, eu não sei se a família vai mudar muita coisa Mas bom, tem a chance de pegar a família do... do... miserável, eu esqueci o nome dele Protagonista, cara, que é a família Kamado, cara, esqueci o nome Bom, mas enfim, tem como pegar a família dele, tem como pegar várias famílias diferentes, mano Urukudaki, Tomioka, Tokito, Rengoku, eu não sei o que as famílias dão, tá ligado? Tipo, se você pegar a família Porém, eu quero roletar aqui minhas chances pra ver o que a gente vai conseguir pegar, mano Já precisa a gente pegar a família Kamado, que é do... Acho que é, bom, cara Tomioka, ó, caraca, pegou a família Tomioka, que da hora Ô, louco Caraca, é a segunda mais rara, véi Tipo, entre aspas, né, ela é 1% de chance de vir, as outras são tipo 8.8 Rimejima, ah, vamos continuar, vamos ficar com a Tomioka, véi A Tomioka parece ser legal, mano Tomioka Kamado é 0.0 Kamado também, né, Dione, mano? Putz, pera que eu não lembro, mano Mas acho que não, porque... Ah, o nome do Tanjiro é Tanjiro Kamado A gente pode tentar dar umas oletadinhas pra tentar pegar, né, véi A família do Tanjiro, supostamente deve ser a mais foda Porque, bom, só pra pensar Ele consegue ter a respiração É, vamos tentar, vai, vamos Ele consegue ter a respiração das chamas, véi Do sol, uma, da real, né Ele consegue ter a do sol, e a do sol é a mais roubada É, não custa nada a gente tentar Qualquer coisa, tipo, Rimejima Caraca, a Rimejima é da hora também, véi Que louco Tem a Tokito também, a Tokito é muito boa Porque ela aprende a dar respiração Ela vai até a lua, se eu não me engano Ela consegue a forma da lua Seria muito foda também a gente pegar a Tokito A Tokito seria muito da hora Ou a gente pega a Kamado ou a Tokito A Tokito seria muito foda É que Tomioka eu não sei muito bem se eu pegaria a Tomioka A Tomioka é da água Tipo, sei lá, não tem nada de tão especial assim, tá ligado? Urokodaki Nada também de tão especial Ó, passou o Kamado ali, do nada, em vermelhão Se pegar do Kamado seria muito foda Pegar do Tanjiro Já pensou? Inemafu, Kamado Aga, Agatsuma, não Shinazugawa, Rengoku, Rimejima, Tokito, Tomioka e Kamado A gente conseguiu uma antes do Kamado Não é impossível, nada é impossível pra nós, sério A gente consegue, eu acho, mano Nada, nada é impossível A gente consegue fazer alguma coisa Urokodaki Quais as outras que tem aqui? Deixa eu ver Ahn... Kocho Hashibira Iguru Iguru também é do... É do carinho da inspiração da... Das cobras, né? É da hora também Kanamori, não Cara, por favor, me dá, tipo... Sei lá, Kamado, Toki Qualquer um dos dois, cara Pô, seria muito foda pegar Tokito, véi Tokito e Kamado Um dos dois seria muito foda Tomioka eu não tô muito afim, não Porque, tipo, é a... Sei lá, não sei Não me chama tanta atenção, uma da real Caraca, mas agora a gente tá pegando merda, mano Caraca, a gente roletou tão bem no início Agora só tá vindo bosta, sério É, aquele ditado, né, mano Pô... Caraca, véi A vontade de ter tudo matou o homem, véi Não vou conseguir pegar nada, sério, mano Tem uma chance só restante fora essa, véi Caraca, não vai vir nada, mano Cara, eu consegui Tomioka de novo, dane-se Vai ser isso Eu não vou... Não vou tentar, tá ligado? Vou do de Tomioka mesmo Vamos ver depois se a gente consegue trocar Depois a gente pode tentar pegar a Kamado Mas eu quero muito pegar primeiro Tipo, eu quero primeiro jogar, mano Da real, né, véi Porque, pô, eu nem sei o que eu tô fazendo Oh, na capa já tem um Rengoku que da hora Cara, eu acho que eu já joguei esse joguinho já Mas quando ele tava em beta Esse jogo, se eu não me engano Esse jogo até... Cara, é Eu já joguei esse jogo já Mas quando ele tava em beta, pô Cara, eu lembro desse jogo Eu já joguei com vocês eles Vocês lembram? Tipo, o início A gente poderia tentar fazer o início todo diferente dessa vez Porque no início, se você mata o bicho que tá no início Você vai pra virar Hashira Hashira não Você vai pra virar Slayer Porém, eu vi um bagulho que, tipo Se você não mata E você, em vez de conseguir matar Você morre Você vira... Você vira Oni, tá ligado? Ó lá Ali em cima tem um Oni Tipo, como se fosse, sei lá Minha família É, o cara, tipo O Oni matou a família toda dele Literalmente Ó lá Meio foda Sim Cara, esse Oni não sei porquê Mas me lembra muito o Muzan, véi Por causa só desses bagulhos aí Diz Katana Eu preciso de pegar a Katana do meu pai, tá E vingar eles, GG Cara, toda vez eu pulo tudo que eu tenho pra fazer, né, véi Pronto, peguei a Katana Já empanhei a Katana Tá, vem cá Cara, o bom tutorial aqui é bem fácil Tem mais... Pior que pior que... Eu vi que o pessoal aqui perdeu no tutorial, véi Tipo, literalmente Um amigo meu, ele foi jogar Ele acabou perdendo no tutorial Não sei como ele conseguiu, véi Calma É muito fácil o tutorialzinho, véi É a primeira batalha Só pra você testar o jogo, véi Deixa eu embanhar aqui Voltei, pronto A gente vai ter que esperar depois do... Eu acho que... Eu acho que... Eu não sei como é que funciona esse jogo Se é tipo... Você percebe o fio do demônio Tipo, dá o fio na cabeça Ou quando ele cai no chão Tem que finalizar Porque eu lembro que tem algum jeito Eu não lembrava como é que finalizava o demônio, mano Pra mandar bem a real É, esse era o problema Eu lembro agora Eu não lembrava como é que finalizava o demônio, mano Caraca, mano Como é que finaliza o demônio, véi? Cara, como é que finaliza o demônio, mano Calma aí Tira ela Cara, eu não lembro como é que finaliza o demônio Sério, eu não lembro como é que finaliza o demônio É, eu lembro que foi isso que... Olha lá, ele levantou Foi isso que me deu problema a primeira vez, aí Que eu fui jogar esse jogo Porque eu fiquei mal corta... Ah, legal Agora eu não tô conseguindo atacar, mano Entendi Ah, mano Sai daí Isso, obrigado Meu Deus, véi Ficou essa bota na minha tela Pronto, caiu de novo, né? Não, caiu não Agora caiu Tá Cara, eu deveria ter lido isso, sério Eu não lembro como é que finaliza o demônio Caraca Ah, lembrei Ah, não Esse aqui é pra segurar ele Nada a ver Aqui, pronto Finalizei Nossa, ainda bem Pronto Nice É o B que finaliza o demônio Tá Legal Cara, eu já joguei já esse jogo, mano Mas quando eu joguei não tinha esses bagulhos de família Será que agora esse bagulho incentiva em... Calma aí, guarda esse espada aí, amigão Você tá muito louco, Jaquela Não consegue guardar? Não, não consegue Será que esse bagulho de família incentiva em alguma coisa? Cara, tomara que sim, né? Porque quando eu joguei a família não fazia nada demais, tá ligado? Você ser de família ou não não mudava nada E dessa vez eu fiquei tão roletando atrás de família E sei que eu toquei peguei a tomioca A segunda, né? Mais rara, eu diria Ou não, não deve ser a segunda mais rara Todas tem 1%, mas era a segunda ali da ordem Tá, GG My name is to bury my family Liga essa luz aí Eu preciso falar com ele Tá bom Esse jogo é muito lindo, mano Na moral, velho Esse jogo é muito lindo Eu já joguei esse jogo, velho Agora que eu lembrei Eu já joguei esse jogo já E ele, se eu não me engano Ele é feito por BR, cara Ou algum BR é admin nesse jogo Porque eu lembro muito bem disso Muito, muito bem disso mesmo Totalmente, tipo Muito bem pra caramba Lembro muito bem Porque eu joguei bastante esse jogo até, cara E eu lembro até que eu consegui uma respiração nele Não sei se vocês lembram Mas, tipo Ele lançou, tá ligado Então Agora que lançou eu perdi tudo Mas eu lembro que eu consegui uma respiração nele até Eu tinha uma respiração Mas eu não lembro que eu acho que era do vento Porque é a que eu gosto, tá ligado Que era um pouco treta de conseguir até Cara, mas o jogo continua a mesma pegada, velho De quando eu vi Tipo Tá bonito igual, cara E só mudaram algumas coisas Ué, crama Tô indo errado, bosta Pensei que era pro lado de cá já Era lá na frente Pô, passei muito É porque a primeira missão é ali A outra acho que é lá pra trás Depois vai ter que ir lá pro outro lado Caraca, cara Mano, o jogo tá muito lindo, cara Muito, muito lindo Calma aí Tô quase chegando Dei ali na frentinha Cara, quase que eu vou lá pro Cafundé do Judas Depois eu ia ter que voltar tudo de novo É bem ali no cantinho Eu acho que ele vai tá É ali mesmo Pronto Chegamos GG Cara, guarda essa espada aí Meu Deus Cara, tinha muito guardar essa espada aí, pô Que fita, mano Daqui a pouco eu vou acabar guardando o pescoço de alguém, galera Toda vez, velho É Mão Ah, tá bom Flávia as criaturas, tá Before we do anything Beleza You can't rewind times, but you can't move forward to change Tá Você não pode voltar no tempo, mas você pode ir no futuro pra mudar o futuro Legal Yuji Belas palavras, tio Belas palavras Dane-se Cara, eu só quero virar Slayer Ah, a carinha dele Cara, ele parece um Tanjiro velho, né Se eu parar pra pensar Né Ele parece... Deixa eu guardar aqui a minha espada Pronto Ele parece muito o Tanjiro velho, velho Muito, muito mesmo Oxi Calma aí, guarda Minha espada toda cagada, velho A espada toda enferrujada Toda ferrada Nossa, na bosta Será que eles mudaram alguns bagulhos nesse jogo? Deixa eu ver Esse agora tem escalada Ah, entendi Vou dar a volta aqui, dane-se Provavelmente vai ter algum Oni aqui por cima Ou não É porque quando eu fui jogar o tutorial no início Eu não passei aqui por cima Eu fui por dentro certinho, tá ligado? Eu fiz o caminho certinho que era pra fazer Só que, bom, parece que aqui pode ser um bom corte de caminho, não? Deixa eu ver Ou não, né Eu sei que tinha como passar aqui, vamos ver Dá pra dar mais de um Double Jump? Calma aí Se for igual aos outros jogos de Demon Slayer Tem como fazer isso aqui É... Calma aí É meio difícil, mas... Deixa eu ver Calma aí Não, não tem como fazer, não Não é igual aos outros Pensei que fosse igual aos outros jogos de Demon Slayer Porque, tipo, a maioria dos jogos de Demon Slayer Se você pular aqui na parede Você consegue pegar boost nessa aqui, tá ligado? Só que aqui, pelo que parece, não é bem assim que funciona, não Ou sim Ah, é assim sim que funciona Só tem que acertar o boost É meio treta Cara, é mais fácil a gente dar a volta e andando, velho Que a gente ainda não sabe fazer isso Não tão bem, tá ligado? Ou essa parede aqui é um pouco difícil pra fazer É, essa parede é um pouco difícil pra fazer Vou tentar fazer Vou tentar ir normal mesmo É igual a maioria dos boosts do jogo de Demon Slayer, tá ligado? Você tem que dar boost em uma parede pra pular na outra Mas é bom quando tem uma parede, tipo, bem próxima Igual essa aqui, ó Cadê? Tipo, ó Tá vendo? Mais ou menos assim Caraca, quebrei minha perna? Nossa, que fita, caí, quebrei minha perna Nossa, esquece Esquece essa bosta aí, vai dar merda, porra Esquece essa merda aí Ele caiu, do nada, meu maluco, doeu a perna dele Tá louco, cara Esquece essa merda aí, velho Tá maluco Vai normal, vamos normal, vamos normal Não custa nada de normal, não Toma meia hora pulando ali Só pra ver como é que as coisas funcionam Mas não custa nada de normal Deixa eu ver a maioria dos caras Família dos caras Ah, vamos ver Mizunoto, Ryuji Qual é meu nome, afinal? Ah, tá, eu sou o Ryuji Eu sou o Mizunoto Tá, Extreme Juzou É um demônio O cara aqui tô A maioria dos caras Ah, ou, tem dois malucos na família Tokito Tokito e Rengoku É, Tokito deve ser muito bom, mano Ah, olha que da hora Agora tem gelo mesmo Se você anda no gelo, tu desliza Que da hora, velho Muito foda, muito foda Cara, então de problema Vai ter um demônio no meio desse caminho aqui, não? Eu acho, pelo menos Deixa eu até andar com a espada na mão Porque eu acho que vai ter um demônio aqui No meio desse caminho, mano Não tenho certeza Mas eu acho que uma vez que eu cheguei Tinha um demônio no meio desse caminho, mano Quase certeza Tipo, se você tá andando Daqui a pouco no lado Aparece um demônio aqui Tipo, um demônio Do nada ele aparece aqui A não ser que foi removido isso E, sei lá, que o jogo lançou agora Tipo, não sei Mas eu lembro que tinha um bem aqui no meio do caminho, velho Quando você tava andando Nada aparecia no meio do caminho Você tinha que entrar numa batalha com ele É, eu acho que foi removido, não é possível Faz um tempão que eu joguei esse jogo, né? Então deve ter sido removido Ou tem alguém matando Que eu tô ouvindo o barulho É real Ou tem alguém matando, galera Porque eu ouvi o barulho Muito provável que tinha alguém matando No cantinho ele Porque eu ouvi... Olha lá Tem alguém com inspiração matando ainda Vocês tão ouvindo, tipo, a picotada? Caraca, mano Eu tô muito ouvindo a picotada Cara, seria da hora a gente fazer uma seriezinha desse jogo, velho Tipo, não uma seriezinha, mas Sei lá Até a gente conseguir inspiração As coisas, tá ligado? Porque esse jogo aqui tem muito Tem, tipo, sei lá 40 mil pessoas jogando Ele é o jogo Acho que ele é o jogo mais famoso de Demon Slayer atualmente, tá ligado? Literalmente ele é o jogo Ó, tem alguém batalhando mesmo Ali na frente, ó Ali, ó Ou não Jurei que era ali, velho Ele é o jogo mais famoso de Demon Slayer atualmente O bagulho tá com 40k de cabeça jogando Então se a gente fizer, tipo, sei lá Tentar ficar forte nele, isso é bem legal Pra quem quiser jogar também Começar a jogar, tá ligado? Porque provavelmente seja um dos melhores jogos que você tem experiência Demon Slayer Como tá bem lotado, velho Jogo lotado, todo mundo sabe que é mais divertido que jogo vazio E aí, de boa? Porque eu tô com a Ron Sentimim, tá? Tenho Sentimim, tá? Você deve ser um novo filme, eu me sinto Tá bom Então, se você quiser ser Interessante é o primeiro que aprender Ah Entendeu Eu sei o que eu sou, tá tranquilo Firehashira Ah, entendi Então é literalmente os caras mais velhos, velho Ele foi em uma missão Tá, DGG Tá, esse aqui é o da respiração da luz Da luz, não, do trovão? Sei lá, tanto faz Do relâmpago Ah, esse aqui eu quero O vento Ele tem um dojo na Okuia Village Tá, é um dojo na Okuia Village Tá, Okuia Village dojo Beleza, duas coisas que a gente sabe O que eu quero tá lá, tá ligado? Que é o do vento Tá bom, tá bom Entendi Tá, tranquilo O do vento Ah Daora isso atualizando o jogo, mano Olha isso Ponto com espada Ponto de briefing Ponto do corpo Caraca Daora isso aqui Não tinha antes não, mano Era bem diferente Tá Eu tenho que saber Eu tenho que saber agora Como que a gente vai fazer Pra chegar até lá, mano A vila de Okuia Okuia, sei lá A gente precisa de ver Algum tipo de mapa Esse é real Bom Mas enfim, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão pra mais Hoje a gente veio jogar Esse jogo de Demon Slayer É o jogo mais famoso atual De Demon Slayer, mano Muito, muito foda Muito, muito foda mesmo, véi Muito, muito da hora Bom Meu próximo objetivo agora Vai ser conseguir uma respiração Essa é real Tá, eu não devo ter dinheiro, né Esse aqui deve ser maluco Pra fazer fast travel Quer ver? É isso? É, eu falei Ah, aqui ó Pronto, GG Boa Eu tenho 200 de gold, pô Nice Tá, agora eu só tenho que achar O dojo dele por aqui Eu acho que vai ser difícil Não, a gente consegue achar O dojo dele Bem, bem tranquilo Bem, bem de boa Tipo, muito de boa Achamos já O dojo aqui Nice Aí, a respiração do vento Nice, GG Bom, galera Até o próximo vídeo Deixa aquele gostezão pra mais Já vou até pegar a missão aqui, véi É nóis Falou, tchau E fui!